Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês um livro sapatão com muitas cenas sensuais. Mas não é só isso. Ele tem um casal lésbico com bastante diferença de idade, bem do jeitinho que vocês gostam, né? Tá pensando que acabou por aí? Nada disso. Pra completar, essa história gira em torno do amor entre duas policiais. E aí, se interessou? Então fica comigo até o final pra descobrir como levar esse romance pra ser vivido dentro da sua casa. Eu já vou começar avisando que essa história tem tantas possibilidades de chip que você nunca sabe o que vai acontecer. E muitos deles, de fato, acontecem. É aquele ditado, né? O rebusceteio é real. Então a chance de você sofrer por um chip que não se concretizou é mínima. Acho que só isso aí já é um bom motivo pra começar essa leitura, né? Mas antes de indicar o livro de hoje, eu quero dizer que eu já falei sobre outra obra dessa mesma autora aqui no Censuradas. E esse vídeo tá no top 4 dos mais assistidos aqui no canal. Ele já teve mais de meio milhão de visualizações e continua crescendo. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card. Bom, mas no fim das contas, isso me diz que é bem provável que vocês se apaixonem pelo romance de hoje também. Além disso, eu tenho a impressão de que vocês realmente vão ficar felizes com o final. Porque é o tipo de desfecho que vocês costumam me pedir aqui no canal. O foco central desse romance é o relacionamento entre as policiais Maria Eduarda e Rafaela. Duda é apaixonada por comandar o batalhão da polícia militar. E claro, também fica toda derretida só de pensar na sua ex, a Rafa. Sempre que elas estavam juntas, ela se esquecia de todos os problemas e a vida parecia fazer sentido. Mas as coisas ficam complicadas quando a descoberta de um segredo causa confusão nos sentimentos da Rafaela, deixando-a magoada e se sentindo traída. Por conta disso, elas terminam o relacionamento. Pra piorar a situação, elas estão trabalhando no mesmo batalhão. Então precisam se encarar todos os dias. E aí, como é que vocês lidariam com essa situação? Alguém aqui já passou por isso, de brigar com a crush e depois ter que conviver com ela todos os dias? Tenso, né? Mas me conta aí nos comentários. Se depois de anos de relacionamento, você descobrisse que a pessoa que você ama escondeu de você um segredo que influencia muito na vida do casal, você conseguiria perdoar? Ou melhor, vocês iriam querer perdoar? Porque esse é o dilema pelo qual a sargento Rafaela está passando. E é justamente por isso que o nome desse livro é A Descoberta do Perdão. Rafa ama a Duda e quer muito fazer as pazes com ela. Mas o perdão não é algo tão fácil assim. Então, ela decide tentar continuar a seguir sua vida sozinha. Mas isso vai acabar se mostrando uma cilada maior ainda. Sabe quando o coração te prega uma peça e te deixa confuso em relação à de quem realmente você gosta? E aí fica aquela dúvida entre mais de uma crush? Então, nesse livro acontece muito isso e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Já deve ter ficado claro que esse bonitinho aqui é uma montanha russa de sentimentos. Mas a história vai muito além do amor entre essas duas policiais. A Descoberta do Perdão é um romance lésbico cheio de reviravoltas, descobertas e surpresas. São várias histórias de vidas diferentes que se entrelaçam ao longo das suas quase 300 páginas. Vamos observar vários flashbacks para entender o começo de tudo. Presenciar a formação de um triângulo amoroso que eu não vou dizer quem é para não dar spoiler. Vamos passar também por muitos momentos de tensão e tumulto. Além de acompanhar o dia a dia da Rafaela, sua melhor amiga e ex-namorada, a jornalista Rebeca, sua personal trainer Fernanda, sua ex-noiva Tuda e a filha dela, Bianca. Fora muitos outros personagens que vão agitar a vida delas, que é quase uma novela, gente. Cada uma dessas mulheres, seja bi, pan, lésbica, hétero, de alguma forma está passando por uma desilusão amorosa. Sem combinar, elas chegam à conclusão de que experimentar coisas novas é a melhor saída. E assim que começa todo o caos, mas também toda a diversão, né? São essas experiências que vão mostrar a elas o que é a verdadeira felicidade e o que realmente importa nas suas vidas. Gente, é o seguinte, eu estou muito curiosa para saber quais serão os chips de vocês. Então, por favor, quando vocês lerem A Descoberta do Perdão, da autora Alice Reis, voltem aqui nesse vídeo e deixem nos comentários qual é o chip preferido de vocês, tá bom? Ah, inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor cada uma das protagonistas e verem uma foto delas. Assim dá para imaginar como é que ia ficar cada casal, se elas combinam mesmo, tá? Bom, censuradas, essa foi a minha dica de literatura lésbica de hoje. Se vocês gostaram, podem ficar felizes porque este livro é o primeiro de uma trilogia, então vocês não precisam se sentir órfãos quando terminarem ele, porque sabem que a história continua em um próximo volume chamado A Descoberta da Verdade. Se você já está doida para elaborar essa história do início ao fim, é só clicar no link aqui embaixo para adquirir o livro impresso ou o e-book e aproveitar, tá bom? E claro, para conferir muito mais dicas sapatônicas, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, afinal são três vídeos semanais, toda segunda, quarta e sexta, sem falta, às 21 horas. Não esquece também de deixar seu like antes de sair do vídeo, hein? É isso, um beijo e fiquem à vontade para me seguir no Instagram que está aqui na tela ou nos meus outros canais que vão estar aqui na descrição, ok? E aí E aí